Música Olha, o mês já está virando, né? Março, abril e você tem que aproveitar as promoções aqui da Piclo a Bruto porque realmente móveis novos, está sensacional, belas ricas. Quem quer mudar o ambiente, né Marco? Justamente, a loja está totalmente reformulada, ambientes novos, coleção nova, bombando. Arquitetos, decoradores, todo dia na loja atendendo os clientes deles e nós tendo um cliente ShopTour sempre com simpatia, com o menor preço garantido, design e a qualidade da Piclo de 25 anos no mercado. E além de tudo, aquela facilidade no pagamento que você, cliente ShopTour, sabe que pode contar aqui com o atendimento Piclo a Bruto. Gente, tem todos os ambientes, você pode passar por aqui que você vai ser muito bem atendido. Marco, belas ricas, nova casa, novo apartamento, até de repente montar um home, uma sala na empresa, ou seja, sempre para atender melhor o cliente, não é isso? Sempre, nós temos tanto a parte corporativa quanto a residencial e a Piclo a Bruto vai ser super bem atendido. Bom, braços abertos para você. Piclo a Bruto está aqui no Jardim Social, viu? Você está no Augusto Tresser, né, Marco? Augusto Tresser, 1501, telefone é 377-1400. Você é profissional do Ponto de Apoio, vem cá, estamos esperando você. Apareça!